Por que dividir um bis? Bom, porque... Manter a família unida é essencial. Ainda mais durante o almoço de domingo. Se o seu tio e seu filho começarem a discutir por política, futebol e por aí vai, você vai ter que ouvir a conversa deles por três horas seguidas. Ou quatro. Ou cinco. Por isso, dê uma caixa de bis para eles dividirem e curtirem juntos. Bis. Sua família é muito mais unida, menos sua tia, que mora no Marrocos. Bis. Feito para dividir.